Com assinatura pelo Prefeito Geraldo Júlio da Ordem de Serviços, nós damos hoje o ponto de partida na utilização desse equipamento que seria originalmente uma obra do Governo do Estado e que o Governador Paulo Câmara cede à Prefeitura do Recife para que nós possamos construir aqui no COC mais uma unidade de compas. Desta vez, homenageando Dom Hélder Câmara, será o compás do COC, Dom Hélder Câmara. Há exemplos do que já acontece com o compás do Alto Santa Terezinha, Eduardo Campos, com o compás do Bongi, Ariano Suassuna, com a rede que aos poucos nós vamos constituindo, este é um ambiente em que se fomenta a cidadania. Aqui, a população, sobretudo as crianças e a juventude de toda essa região, será acolhida para atividades esportivas, recreativas, para a utilização da biblioteca, a prática de várias modalidades de esporte, assim como a população como um todo terá acesso a serviços diversos. Na área da atualização da sua documentação, seja na área da resolução de conflitos e assim por diante. Ao proceder dessa forma, apesar de um ambiente de crise e de restrição de recursos públicos, ao agir assim, o prefeito Geraldo, nosso governo, faz um contraponto claro, evidente, com o rumo que o Jair Bolsonaro pretende dar ao país. Para enfrentar as causas de incremento da violência criminal urbana, nós vamos nas suas causas. Por isso que o compás tem um peso importante, porque, na verdade, o que fomenta a violência criminal são a miséria, a pobreza, a exclusão social, a exclusão do projeto de processo produtivo, nível de escolaridade muito baixo, a alta densidade de habitante por metro quadrado, inclusive nos domicílios, a sensação de impunidade, esse estímulo que a mídia faz a um consumismo desenfreado, que estimula aspirações muito além das possibilidades reais, sobretudo, o jovem que, dessa forma, é atraído pelo tráfico de droga, atraído para o crime organizado. Enquanto Jair Bolsonaro pretende armar o povo, pretende liberar as polícias para matar a gente, matar o suspeito, o suspeito geralmente é o povo, é o povo mais pobre, a Prefeitura do Recife, em parceria com o Governo do Estado, trabalha na área da prevenção. E o compás do Helder Câmara será um dos postos avançados da prevenção da violência criminal urbana na cidade do Recife e na fomentação de uma cultura de paz. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto